Ó, pra quem não acreditou, eu tava comendo salada mesmo. Comendo salada e queijo na minha janta, ó o que sobrou. Tomate com orégano, um azeitinho, salzinho e queijo. Essa foi minha janta, meu truta. E amanhã tem academia. Mas eu tô tentando fazer essa transformação. Não é pela estética, porque, mano, eu realmente vi. Vocês sabem, quem me acompanha há um bom tempo, viu que eu tava com uma tendinite no ombro. E por incrível que pareça, eu fiz três treinos pro ombro e eu melhorei, velho. Melhorei, tipo, 70% já. Mano, aí tem que cuidar da saúde, velho. Tô ficando velho. Ontem eu postei uma foto com o menino. Ontem eu fui lá no CBLOL e postei uma foto com o menino. Dez anos, velho. Atrás eu tinha uma foto com ele. Tô ficando velho, cuzão. Bora, meu gordinho. Tô pronto pra te sniper. Vai tomar no seu... Quero ver se me sniper... Como é que você vai me sniper, cara? Como é que você vai conseguir me sniper? Sabe aonde, meu cuzas? Como é que você vai conseguir me sniper aqui, cuzão? Olha onde que eu tô. Aqui embaixo, cuzão. Quero ver se me sniper. Só pra, mano, eu achar uma partida de 10 minutos, porque não tem, mano, 30 ruim no Brasil jogando nessa hora. Alô? Valeu, meu querido. ISR, underline... Ih, tá tomando uma Coca-Cola, normal... Ô, 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 não é pra ser zero, mano. Deixa eu ver. É, pô, mas não tem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Normal não, mano. Normal não, tio. Ah, não tem zero. Vou fazer o quê? Toma zero, mano. Isso daí é açúcar puro, cuzão. Você tá querendo me dar lição de moral, velho? Você só come errado o dia... Mano, eu tô no focaço, velho. Tem foco de quê? Tô no foco... Igual Jabulani, só se for. Irmão, eu tô no focaço, velho. Eu acabei de jantar. Sabe o que é a minha janta? Queijo branco com tomate, orégano e azeitinho com salzinho, velho. Isso é dieta. Aí você tá comendo queijo, que é carboidrato... Hum, hum. Aí volta... Proteína, tu tá louco, velho? E carboidrato, tu tá louco, velho? Queijo processado. É gordura também, filho. Não, mano. O problema não é gordura, mano. O problema é o carboidrato à noite, cuzão. Aí a proteína vai com Deus. A proteína é o queijo. A proteína é o queijo, mano. Puta proteína é boa, velho. É verdade. Calma aí. Quer dizer o que? Deixa eu ver. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Tá, mostra aí. Mostra mais, mais, mais. Mais pra sua cara. Que isso aí, cara? Eita, porra. É um supremo temaki. Nossa, deixa eu ver, mano. Mostra direito aí. Mostra direito aí. Eu cortei na metade pro meu pai. É um quilo, velho. Um quilo de temaki, cuzão. Tem arroz pra caramba. Não tem arroz pra caramba aí? Tem, tem arroz pra caramba. Começa a partida, meu querido. Entra no jogo aí. Vai, ô, lâmpora. Nossa, vai de... Vai de... Com esse boneco aí? Uhum. Quero ganhar, mano. Se ganhar essa, eu volto pro... Eu volto pro bronze, velho. Vex não é o meu melhor boneco. Eu acho que hoje em dia meu melhor boneco é Rumble e Galho, guys. Obrigado, Matheus. Por que vocês estão me achando lindo hoje? Eu tô... Tô me achando feio. É daqui, papi, ó. Sabe o que é foda da jungle? É muita responsabilidade, né, mano? Mano, eu não acho que é muita... Eu... Já a Momo tava começando a ver que o boneco tá nerfado na selva. Mas não é, velho. O que que ele tem que fazer? É sempre com teste. Beleza, os caras fez a vastilar, vai correr na hora. Para tudo que tá fazendo, corre na hora pro dragão. Você fez a vastilar, é tentar capitalizar, mano, os objetivos. A merda da jungle é que você precisa contar com o time. E a gente que tá no ferro tem esse problema. Tá ligado, né? Mano, que bom cara Smurf, o Roy. Esse cara sabe jogar porque não é todo mundo que sabe a passiva estacada aqui da Vex. Ele sabe que eu tô com a passiva estacada. Opa, que desgraça, hein? Sempre o time contrário. O Garen jogou mal, matei assim, mas era pra ele pegar aqui. Ó, tá, pode ainda ir aí, gordo. Cuidado aí. Por onde? Me fala por onde que tá por cima. Tá, 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 tá. Eu consigo dar fear nela, eu consigo dar fear nela. Tá, tá, tá fazendo a Aronga, tá fazendo a Aronga. Ó, gostei, mano. Isso que é da hora joga com o Diango. É, tô tentando fazer o bagulho. Aí, gente, ó. Boa, 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 boa. Ó, ela tá aqui realmente. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigado por avisar. Boa, boa, boa. Tá, 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 tá. Mano, sabe qual é o ruim de comer salada? Ah, tô com fome, mano. Acabei de comer, tem vinte minutos. Mano, comi, mano. Mano, porra, bagulho. Mano, que desgraça. Podia estar sustento em salada, velho. Não tá aqui. O que que o Garen tá querendo arrancar aqui, velho? Isso aí. Eu tô indo aí pelo outro lado. Se ele vir, eu vou pro outro lado. Ele já tá nível 6. Ele tá nível 6, o Wai. Não é nada não. Ah, é, tem vinte minutos, tem vinte minutos. Ah, flechou, flechou. Flechou, beleza. Vamos fazer vaste larvas, vaste larvas. Vai lá com o Garen agora. Pinga, 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 senão ele não vai. Ele é bom. Lembra que a gente tá no ferro. Tem que comunicar, senão... Bora, mano. Ele foi-se embora, ele foi-se embora. Porque tu não pingou antes, cara. Por quê, pô? Não pingou, homem. Tu errou. Ele entrou no covilho e saiu, esse puto. Olha lá. Que cara trouxe, mano. Soladinho! Vamos, vamos, vamos. O que que eu ia fazendo? Olha lá, olha quem tá vindo aqui, ó. Fez todas? Fez, fez. Boa. Boa, vaste larvas é nós. Vamos tentar agora capitalizar o drag. O rabo. Agora ele tá vindo mais. Ajuda melhor, eu. Toda vez que ele coloca essa ducequinha no chão, eu caio, mano. Não posso ver um buraco, meu. Pelo amor de Deus. Opa, pera aí. Engana. Tô sem mana, velho. Eixi, também. Yoga, fire! Mano, que dano foi esse desse boneco, velho? Tive que flechar. Tava sem mana pra dar o escudo. Vamos tentar fazer, você morreu? Vai, vai, vai. Eu vou direto pra cá. Ah, não, não. Tem sentinela dos caras aqui, ó. Tá vendo? Tem sentinela dos caras, ó. A gente não vai conseguir fazer o drag agora. A gente precisa colocar uma sentinela aí, pensando como challenger. Mio aqui, ó. Se pá, eles podem tá lá. Tá, tá, bora. Tem que revidar, tem que revidar. Tô com o Uch, tô com o Uch, Ignite. Desça, 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 desça. Tô com o Uch, Ignite. Ó, ó, o Serafine aqui. Beleza, beleza. Não tenho, não tenho Ward. Vou passar lá só pra ver como é que tá. Eu tô sem Ward também, eu tô sem Ward. Não tô fazendo, não tô fazendo. Não, tô, não, tô, não, tô, não. Tão, não, tô, não. Tá bom. Vamos pegar esse Luciano. Dá pra gente instartar aqui. Vai, 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 está com isso daí. Ah, valeu. Bora. Boa, boa. Ó, tamo jogando que nem challenger, mano. É isso. Comunicação, domínio, controle de wave. Bora, 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 bora. Esse cara morreu. Bate aqui, tem que bater aqui. Ah, mano, tô... Calma, o Nautilus... Eu tirei o ADC daqui. Tá, fixe. Vai, vai, quase morreu, quase morreu o ADC. ADC fora da jogada. Morreu. Boa, calma, calma, isso, calma. Relaxa, sem esperar. Mas você jogou mal, você vazou. Mano, eu tirei o ADC, cara. Da parada, o cara quer dar mais dano. Mas tu também, tu é o dano, assim, principal. Nem fodendo, truta. Vasti larvas, hein, vasti larvas. Ah, eu sei. Acho que tá lá, acho que tá lá já. Você acha que tá? Acho que sim, o... Acho que não, acho que não. Não, não, não. Vasti larvas player. O time dele está perdendo. Vasti larvas player. Não, beleza. Não tem que custar nada, dá uma olhada. Ó, ele desceu, ele desceu pra vasti larvas. Eu vou lá com ele. Vamos lá, vai, vai, Garen, vai, Garen. Não, Garen, volta, Garen. É, lá, lá, lá. Vem cá! Agradeço a arroba Gordox pela inscrição dada de presente. E meu gordinho lindo me de um game com você de presente de aniversário. Eu fiz 26 anos há pouco tempo, sudoeste. Um gamezinho, paz ao seu lindo gostoso. Opa, ele deu TP. Cuidado, cuidado com o Adrax. Cuidado com o Adrax. Já vazei, vou ter que vazar, vou ter que vazar. Tá, tá. Tá, não, não, não. Não tem problema, não. Pode fazer. Caralho, faz as vasti larvas, mano. Pelo amor de Deus. Eu preciso sair daqui, velho. Senão eu vou morrer. Vaza, vaza, vaza. Pode ir, pode ir, pode ir. Boa. Boa, cacete. Vope aqui, vope aqui. Nossa! Que isso, cara? Que ele é esse? Ah, aquela me empurrou pra parede. É, ué. Opa, 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 opa. Desce, sai. Desce, gordo, desce. Tá vendo não que os cara tão indo aí, não? Que isso, gordo? Calma, calma, cara. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tá de boa, tá de boa, mano. Acertou. Ah, ela deu o passo, truta. Méritos dela, não desmérito mesmo. É verdade. Drag open, pop tá lá. É pra gente fazer esse aí, drag. Ah, de novo, mano. Caralho, toma! Porra! Linda, linda lâmpada. Falei, cacete. Zóio de berinjela dos inferno. Bora, 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 bora. Vamos lá, é nosso esse drag. Ó o Lucien aqui, a gente mata esse Lucien. Pega, 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 pegou, 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 pegou. Mata, 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 mata. Pegou, 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 pegou. Ele vai flechar, eu acho. Não, vai não, mata. Morreu, morreu! Meu amigo, Igor, Igor. Boa, bora, bora, bora. Boa, 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 boa. É isso, é isso, é isso. Caralho, real que tem um cara que perguntou na live que jogo é esse? Meu amigo. Vem cá, pente. Opa, aqui. Peguei a porta, peguei a porta. Boa, boa, Nath. Cadê vocês? Ó, Roy, Roy, Roy. Vou ficar Roy. Vou ficar Roy. Oxi. Que isso, mano. Caralho. Bota o flash. Boa, gordo. Mata. Ai, semana, sigmônios. Meu Deus. Ai, que jogo feio. Que isso, mano, é o clássico? Jogo cheio de qualidade, você não tem uma 10, sacuzão. Tem que vazar. Tudo errado. Obrigado pelo sumi, meu querido Miyamaia. Nossa, deu ruim. Toma esse dano. Toma esse dano. Meu Deus. Ah, morri pra pop, velho. Vai, vai, o Galion, mano. Os caras... Tomou só a espadada. Belo TP do Galion, tá, mano? Eu vou morrer, mas vocês fazem aí, velho. Você vai morrer. Acho que eu morro, acho que eu morro. Não, morri não. Falou? Olha o Lúcio aqui, vou pegar ele, vou pegar ele. Ela tá no top, ela tá no top. Vou pegar o Luciano, cadê o Luciano? Soladinho! Ah, quase. Era pra você ter subido, viu? Não, vou utilizar das minhas vozes larvas aqui, velho. Ixi. Ai, meu Deus. Mano, o Nautilus tá sozinho no bote, velho. Não forçou lá o Luciano. Vamos lá de novo. Cadê o Luciano? Ah, ele deu dash. É nosso, é nosso. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Tá morto! Boa! Boa! Vamos vazar todo mundo aí. E aí, velho. Ih, ficou, ficou de brinde. Tão levando tudo. Bora, 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 bora. Vou deixar voltar não, vou deixar voltar não. Vou deixar voltar não, vou deixar voltar não. Feito luta, porra. Fechou? Bora, bora. Legião, pega, 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 pega. Cinco segundos pra ult, cinco segundos pra ult. Caralho. Vem, gore do. Morreu, morreu. Boa, porra. Olha o TP, TP, perigoso, TP, perigoso. Não, 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 que perigoso, vai, vai. Vou no Riai, vou no Ruaz. Vai, 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 vai. Ai, porra, saque o bagulho. Calma, ele me diluminei antes. Calma, cuzão, pera aí, truta, não me força não aqui. Sai da torre, do range da torre, cuzão. Pera aí, tio Sandi, calma aí, tá acertando tudo. Os caras tá levando na base deles, volta. Não! Os caras, mano, souberam trabalhar... Eu acertei a ult ali e os caras acabaram fazendo o resto, muito bem. Tem que dar mérito ao time adversário, velho. Mano, que cara chato. Vou levar mid, foda-se. Ah, ele vai levar tudo, vou voltar lá então. Ó, os caras estão vindo aqui pra trás de... Boa, boa, boa. Volta você lá e separa ele e eu vou levar mid. Tô levando mid, pusão. Vamos, Vati Larvas. Venha, Vati Larvas. Muito obrigado, Vati Larvas. Eu vou no Lucien. Pode levar aí, leva ainda. Vai, Vati Larvas. Boa, Vati Larvas. Ó, graças ao trabalho de Vati Larvas, mano. Você tá voltando, você tá voltando. Tá, beleza, tá tranquilo. Bora. Bora, bora, bora aqui, Igor. Tu tá indo pra onde, porra? Eu ia matar o cara, rapaz. Vai fazendo aí. Eles vão vim de qualquer maneira. Já podia ter solado os dois, velho. Só tá eu e a porra do Nautil batendo drag, velho. Agora fudeu. Ó, os caras chegaram. Ó, vocês são muito lusos. Tá, filhão! Não fiquem! Eu ia matar os dois, velho. Eu ia bater mais. Que merda! Mano, você tem que confiar mais na megane e me play aí, velho. Eu sei o que eu tô fazendo. Opie tá aí, opie tá aí. Eu não erro o smite não, você tem que bom. Meeeeee! Me abandone de novo da próxima vez, seu porra. Que abandonar, mano? Aperta a porra do dedo, o teclado tá quebrado, inferno! Cadê minhas vastilarvas? Cadê minhas vastilarvas? Olha quantas vastilarvas! Boa! É isso! Acabou aqui, aí! Acabou. Acabou, e aí? Vamos vastilarvas! Oh! Eu estou enfurecido! Ai, caralho! Beleza, meu Cusas! Não perdi o Smite, Ramos! O cara que tá falando aí, o cara escreveu, mano! Ah, tá, pode crer! Nice! Vamos comprar um item e vamos finalizar esse game! Aqui acabou já, meu chat aí! Acabou! Acabou! Oh! Caralho! Gordo! Tu erra tudo, gordo! Meu deus! Tanto Verno! Meu Truta! Eu sei oque eu tô fazendo, Sang labeled Сng? 타 Ев Istant, Se llama! Eu quis dar a oportunidade de ela pensar que é sair viva, vitruta! morreu no Ignite, hör DC! Entendeu!? Nela Gueira todo думаю com o vår da Flasking Istant, tem 1,1? Eu pensei que ela fosse o que eles já estão e fechando. Por isso não bobocMus né, ditada! Próis, tem 1,452, genom por um... Entrando a morte do cacete, hein. Oxi. Oxi. Jogo Easy Peasy. Ai, o amigo. Achei fácil, meu chat. Baby play. Bora. Graças a Deus. Saí desse lugar que eu não merecia estar. Tá aí, ó. Fala dele. Ai, meu Deus. Não tô de sutiã, guys. Daqui a camiseta que eu deixei aqui pra usar uns dias. Nossa, parece tudo de sutiã. É verdade, mano. Ah, mano. Um PDL. Um PDL, velho. Isso não é promoção um pão de linguiça, velho. Você tá doida, velho. Ai. 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 Ai.